A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Daí ele fala no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha só, judeus pedem sinais, isso é poder, e gregos buscam sabedoria, quer dizer conhecimento. No mundo, se você tem poder e conhecimento, você consegue tudo. Certo? Essas são as armas do mundo, poder e conhecimento. Mas louvado seja o Senhor, nós não usamos as armas do mundo, nós temos Cristo. É loucura! É escândalo! Dá uma olhada! O Senhor Jesus veio, morreu numa cruz. Aos olhos do mundo, é o fim. Terminou. Não deu em nada. Não é? Aos olhos do mundo, não foi isso que aconteceu? Olha só. Pregou, falou tanto, tudo, morreu. Puxa. E quem ele buscou? Quem eram seus discípulos? Pessoas extremamente capacitadas? Não, é aquele, aqueles galileus, aqueles pescadores. Que futuro isso tem? Morreu e deixou ali um bando desses galileus pescadores. Você acha que isso tem futuro? É o fim. Mas para Deus, isso é vitória. Aleluia! Para nós é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cruz. O quanto nós aplicamos a cruz em nossas vidas? O irmão Dong falava muito sobre negar a vida da alma. Que é ligado a tomar a cruz e seguir o Senhor. Não é? Aos olhos do mundo, negar a vida da alma, tomar a cruz é perder. Aos olhos de Deus é ganhar. Mas você acredita nisso? Você acredita de verdade? Por que você se recusa a pedir perdão por uma pessoa, então? Por que você se recusa a se reconciliar com outra pessoa, então? Por que você vai dizer, ah, porque daí eu vou sair perdendo. Na doutrina, a gente sabe muita coisa. Mas só que a gente não está vivendo isso. Irmão, peça perdão para aquele irmão. Você está louco? Está vendo você? Diz que é loucura. É você mesmo que está falando que é loucura. Não, não sou eu não. O que é escândalo para você? Eu pedir perdão. Eu... Daí você faz aquele escândalo. Onde está a visão de que Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus, então? Em nossas vidas. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só o Senhor Jesus. Ele chamou para seus discípulos, aquele grupo de pescadores, pessoas iletradas. Aos olhos do mundo, era uma loucura. Mas essa é a maneira de Deus trabalhar. E 1 Coríntios chama atenção. Sabe, nós, geralmente o que nós sentimos? Ah, eu não sou qualificado para isso. Eu não sou qualificado para servir aqui. Eu não estudei tanto como aqueles irmãos. Não, eu não sou tão capaz como aqueles outros irmãos. Não é isso que nós muitas vezes pensamos e sentimos? E por isso nós ficamos ali parados. Mas nessa carta que Deus escreveu para você, no versículo 26 do capítulo 1. Diz assim, irmãos, reparai pois na vossa vocação, no vosso chamamento. Daí Deus diz assim, você que pensa assim, ah, eu não sou capaz, eu não sei muito, não consigo muito, eu sou muito jovem para isso, ou eu sou muito velho para isso, ah, eu sou muito ocupado para isso, e tal, tal, tal. Deus diz assim, eu quero que você repare numa coisa, no meu chamamento. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por quê? Porque quem é sábio, quem é poderoso, quem é de nobre nascimento, confia nessas coisas. Não é? Eu sou sábio, confio no meu conhecimento, eu sou poderoso, é o teu poder, eu posso fazer. E, os de nobre nascimento, você sabe minha origem, ah? Daí nós confiamos nessas coisas, Deus diz assim, Deus está mandando um recado nessa noite. Quero que você repare, não tem muitos. Glória a Deus. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. Eu vou dizer, eu não sou sábio, eu sou louco. É isso mesmo. É por isso que Deus te escolheu. Porque você é louco. Tem que falar para o irmão que está acelado, eu sou louco. E tem que acrescentar, por isso Deus me escolheu. Olha só, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. Deus está dizendo para o sábio, eu não quero usar nada seu. Não quero usar nada seu. Você diz, Senhor, eu não tenho nada. Deus diz, excelente. Escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. A coisa que eu mais escuto é, irmão, eu sou fraco. Deus diz, por isso que eu te escolhi. Porque você é fraco. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E é desprezadas. Todo mundo me despreza. Deus diz, ah, é você mesmo. Diga para o irmão que está ao seu lado. É você mesmo. E ele acrescenta assim, e aquelas que não são, para reduzir a nada, as que são. Hoje tarde, hoje à tarde, teve uma reunião de serviço. Quem estava na reunião de serviço, levanta a mão. Vocês viram esses versículos em realidade essa tarde ou não? Viram ou não viram? Deus quer usar os loucos, os fracos, os humildes, os desprezados e os que não são. Versículo 29, afim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Tal forma que quando as coisas acontecerem, todo mundo vai dizer, é Deus. É Deus. Porque ninguém vai falar assim, ah, mas ele é porque ele é sábio. Ou ninguém vai falar, ou porque ele é poderoso. Ou ninguém vai falar, é porque ele é de nobre nascimento. Por isso teve esse resultado. Não é assim. Porque a glória tem que ser de Deus. Quem está cheio de esperança, levanta a mão. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Aleluia. Esse é o nosso exército. Humilde e desprezados, os que não são fracos. Resultado, glória de Deus. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Por isso que Deus chamou você. Você compreende agora porquê? Toda vez que nós achamos alguma coisa, que achamos alguma coisa, a cruz tem que operar. Porque deve ficar só Cristo. Se ficar só Cristo a sua cruz, ali estará o poder. Ali estará a sabedoria de Deus. E o versículo 30 começa de uma maneira maravilhosa. Mas, vós sois dele. Aleluia. Nós somos dele. Vós sois dele. Vós sois dele. Vós sois dele. Não em você mesmo. Em Cristo Jesus. Por isso, olha a importância de usar o meu espírito. E a parte de Deus, ele se torna a nossa sabedoria. Significa o quê? Que a sabedoria de Deus vai se manifestar em nossa vida. Por meio da justiça, santificação e redenção. Pelo fato de eu usar o meu espírito. Pelo fato de eu me unir a ele. Pelo fato de eu permitir que a cruz dele opere em mim. Essa salvação orgânica vai se manifestando em meu ser. Por isso, amados irmãos, olha só a importância de eu usar o meu espírito. Quando eu uso o meu espírito, ali está o poder de Deus. Ali está a sabedoria de Deus. Não somente em mim, mas também operando na vida dos outros. E o versículo 31 diz assim, para que, como está escrito. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém! Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém! Cristo e sua cruz. Jesus Cristo e esse crucificado. Esse deve ser o sinal. Em nossa vida. Deve ser também esse sinal. Em nosso ser. Amém! Por isso, Gálatas 6. A partir do versículo 14 diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas o ser nova criatura. Quando a cruz opera, a nova criatura se manifesta. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre Israel de Deus. Quanto a mais, ninguém me moleste. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas da cruz na minha vida e na sua vida. Manifestam o poder de Deus. E o resultado é que nós nos gloriamos somente no Senhor. Amém! Amém!